Vamos fazer um videozinho muito doido aqui hoje que é o seguinte, vamos fazer aqui ó, essa receita aqui é o seguinte, é filézinho de porco, filézinho, você compra o filézinho, corta em cubinho, aí você vai temperar com mostarda, pimenta do reino moída na hora, pasta de alho e sal, azeite, molho inglês e limão, tá? Tempere e deixa ele ali. Corta uma cebola, fatia uma cebola no mandolim bem fininha, tá? Pra fritar, a primeira coisa que a gente vai fritar aqui é um azeite, pra fazer aquele molhinho de cebola no azeite, tá? Aqui ó, tá? E aqui ó, você corta uma jardineira de pimentão vermelho e amarelo, tomate e cogumelo Paris, beleza? Essa aqui é a última coisa que vai ser feita, tá? Aqui em casa, como tem criança, eu não vou no final misturar tudo. Então eu vou deixar separada a jardineira, o molho de cebola e a carne, eu vou montar tudo no pãozinho de sal, sacou? Coisas simples, cara, coisa rápida de fazer. O legal é uma panela wok ou então uma panela que você tiver aí, não interessa. Primeiro passo disso aqui, nós vamos aquecer o azeite pra fritar essa cebola cortada bem fininha pra fazer um molhinho de cebola, aquele molhinho de cebola de azeite, tá bom? Vamos lá. Depois de aquecer o azeite, jogue a cebola, abaixe um pouco o fogo e dê uma fritada até que ela fique transparente. Vá mexendo, no início mexa pra que todo o azeite incorpore a cebola. E frite em fogo baixo até que essa cebola fique transparente. Se precisar, pode colocar mais azeite, que a gente quer isso aqui como um molhinho de cebola e azeite. Se você gostar, pode colocar também orégano, tá? Orégano. Agita o orégano na palma da mão pra que ele ative. E você solte todo o seu... O seu cheirinho, né? O seu sabor. Veja bem, o processo demora entre 5 e 10 minutos. Abaixa mesmo o fogo, tá? E se precisar, pode colocar mais azeite. Não é pra dourar a cebola, tá? E sim, ir mexendo sempre. Por quê? Porque a gente quer cozinhar, cozinhar a cebola nesse azeite, tá vendo? Ó, cozinhar a cebola. É entre 5 e 10 minutos. Depende do fogo baixo seu aí. Não sei como é que é. E mexa sempre. Não é pra dourar, não deixa a cebola dourar, tá? Eu já coloquei um pouquinho de orégano aqui, tá bom? Não coloca só, não coloca nada. Só isso aqui, azeite e cebola, ó. Tá vendo? É como se fosse cozinhar a cebola no azeite, ó. Tá? Aqui vai ficar um molho, que é o que finaliza todo lá o negócio. Aqui pode ser pra fazer qualquer coisa. Quer comer um pão com mortadela? Isso aqui também vai bem. Quer comer um pão com pernil? Vai bem. Quer comer um pão com parma? Vai bem. Você tá entendendo? Isso aqui vai bem com muita coisa. Se você quer comer um sanduíche de rosbife, rosbife, isso aqui, aí você acrescenta nisso daqui alcaparras, no caso do rosbife, tá? E pode também no final acrescentar um pouquinho de manteiga sem sal, tá? Pra dar um pouquinho de amanteigada nas alcaparras, ok? Tá vendo, ó? Não deixa aqui, ó. Tá com merançana, querida, ia dourar. Eu não quero dourar, tá? Eu quero que ela cozinhe nesse azeite. Vou até colocar um pouco mais de azeite, ó, pra quebrar o calor, ó. Ó, o segredo é sempre muito azeite, ó, porque é o molho que eu tô criando, tá? Então aqui, ó. É o molho da cebola no azeite, ó. Tá vendo? É azeite mesmo. É pra ficar regado mesmo. Pra que você colocar no pão, o pão dá aquela molhadinha no miolo do azeite, tá certo? É mais ou menos 10 minutos. Essa frita, tá vendo que ela já tá pegando o azeite pra dentro da cebola mesmo? Ó, como o azeite tá entrando na cebola. É isso aí, gente. Entendeu? Aqui, gente, eu já acabei de tirar aqui, tá? Deixei parte daquele azeite saborizado nessa cebola aqui pra mim começar a fritar o filézinho, tá vendo? Ó. E aqui já foi retirado. Tá vendo que a cebola vai virar um molho. Vamos botar ele pra esfriar, ó. Ele vai ficar esfriando aqui já porque isso vai no final da montagem do sanduíche, ok? Esse aqui, esse azeite que ficou pra trás aqui, já com esse sabor de cebola, nós vamos aquecer ele bem forte mesmo, aquecer, tá? Pra descer o filézinho, tá? Que foi temperado, lembrando, com mostarda, pimenta do reino moído na hora, pasta de alho e sal, molho inglês, tá? Molho inglês e limão. Eu uso molho inglês nesse caso pelo seguinte, se você usar molho shoyu, você vai empretejar a panela demais, você vai empretejar o molho demais. Então, se você não quiser isso, tá? Agora, se não tiver problema pra você, você pode mandar a bala, mas vai ficar mais escuro, tá? Eu não quero que fique escuro. Aí, galera, não é pra fritar demais, não, ó. Tá vendo? É só pra dar aquele susto na carninha, tá vendo? Ó, aquela fritada, pra ela ficar bem úmidazinha por dentro, tá? Tá vendo o molhinho, ó? Vai fritando aos pouquinhos e soltando esse molhinho, tá vendo? Então, aqui, ó. Não é pra fritar demais, não. Senão ela começa a endurecer, tá? Aí você vai tirar e reservar aqui, ó, num prato, tá? Tira do fogo e reserva. Ok? Aqui, ó. Tá vendo? A carne é bem, ó. Não tem nada de dourar, nada aqui, não. É como se fosse um cozimentozinho rápido, uma fritura rápida. Cozimentozinho rápido. Então, a gente vai mergulhar aqui, agora, a jardineira ali. Ok, ó. Reserva no prato aqui. Pra gente fazer a outra... Galera, lembra aquele molhinho, ó? Eu reduzi ele aqui dentro da panela, tá? Eu tirei a carne e resolvi. Aquele molhinho ficou dentro da panela. Aí eu vou jogar aqui, ó, com a dose de saquê, ó. Com a dose de saquê. Viu? Nessa dose de saquê, ó, dá uma mexidinha, tá? Pra aproveitar todo aquele fundo que a carne tinha deixado aqui, ó, tá? Ok? Ó, aí espera isso aqui reaquecer de novo, tá? Na hora que reaqueceu, derruba um pouco mais de azeite aqui, ó. Certo? Liga pro meu fogão, não que tem panela de fritura. Aqui tem de tudo. Panela escorrendo ali na minha bacia. Tem minha cozinha, é predileto aqui, que é a da minha casa. Aqui, ó. E vamos derrubar nisso aqui, a jardineira. Tomate, pimentões coloridos e... O cogumelo Paris, ó. Pra dar uma refogada neles aqui, ó. Tá vendo? Ó. É nem isso. Uma refogadazinha, ó. Vamos cozinhar isso daqui. Não se preocupa não com isso aqui, ó. Vamos cozinhar pra... É o molho do nosso sanduba ali, de filezinho de pano, de lombo. Ok? Aí, gente, eu já dei uma abafada aqui com a tampa, pá, por 5, 10 minutos também. Porque eu quero esse molhinho aqui, ó. Vamos reduzir um pouco acima a água aqui. Mas eu quero bem cozidinho. Tanto o cogumelo Paris, quanto os pimentões. Tá? O tomate desaparece, por exemplo. O tomate meio que entra pra dar um só uma cor mesmo. Tá? Então tem que estar bem cozidinho, tá? Nesse caso aqui, entendeu? Pra finalizar, gente, eu tô colocando aqui, ó. Tá? Umas gotinhas de óleo de gergelim, tá? Óleo de gergelim queimado. Dá um sabor muito interessante, tá? Essas são as dicasinhas. Não tiver, não precisa pôr, tá? Eu tô finalizando só aqui, ó. Tá vendo como ficou mais denso esse caldo, ó. Esse molho, tá vendo? Então essa é a finalização, tá bom? Olha que beleza. O cheiro do óleo de gergelim queimado é uma coisa espetacular. É muito usado na culinária chinesa, tá, gente? Então nós vamos montar aqui agora, ó. Então lembra, né? Aquele filézinho, tá? De porco que a gente fez lá no começo do vídeo. Né? Aqui aquele molho jardineira com cogumelo Paris. Pimentões coloridos em tomate, tá? Veja como ele fica bem densozinho, ok? E aqui uma cebola, um molho de cebola no azeite. Que foi a primeira coisa que a gente fez, tá? Isso tudo pra ser montado aqui, ó. Dentro de um pãozinho de sal. O conhecido média aqui em Santos. Tá? O famoso pãozinho francês. Ah, nós vamos montar ele aqui agora pra você entender como monta. Primeiro passo, tá? Acomode um pouco desse molho de cogumelos com jardineiro. Aqui, ó. No fundo do pão, ó. Acomode um pouquinho dele no fundo do pão. Bem gostoso. Sem... Sem miséria, tá? Sem miséria. Desculpa aqui que a cabra meia foi no outro lado. Ok? Em seguida, vamos colocar aqui agora, tá? Os pedacinhos de filézinho, ó. Em cima do molhozinho jardineiro, ó. Tá vendo? Sem miséria também, galera. É muito. Pra galera se deliciar mesmo. Tá bom? E finalmente, a gente finaliza com aquela cebola, ó. Você dá uma soltadinha nela pra ela ficar tipo uma coisinha assim pra enfeitar mesmo, ó. Passe ela no azeite. E aí você finaliza ela aqui por cima, ó. Ó, ó, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Hum. Que loucura, hein? Tem coisa mais bonita que isso, não? Então é isso aí, gente. Esse é o toque do chefe maluco hoje, valeu? Um sanduinha no pão francês, filézinho de porco, com molho jardineiro e cogumelo Paris e molhinho de cebola no azeite. Valeu? Chefe maluco, saudações. Chefe maluco, saudações.